Não me esquecerei de ti Nada deixarei passar Sem que os meus olhos examinem Tudo vai se cumprir Tudo eu vou fazer Só tens que estar em minha vontade Vem na minha casa Quero que me honra Eu também te honrarei Vem me dar louvor Minha é a glória Fique aqui Eu te abençoarei Eu sou fiel Vou cumprir minhas promessas Eu sou fiel Não há nada que impeça Eu sou fiel O que eu tenho que fazer Eu faço Nem que eu quebre e faça em pedaços Pra depois fazer de novo Mas eu faço Tudo vai se cumprir Tudo eu vou fazer Só tens que estar em minha vontade Vem na minha casa Quero que me honra Eu também te honrarei Vem me dar louvor Vem me dar louvor Minha é a glória Fique aqui Eu te abençoarei Eu sou fiel Vou cumprir minhas promessas Eu sou fiel Não há nada que impeça Eu sou fiel O que eu tenho que fazer Eu faço Nem que eu quebre e faça em pedaços Pra depois fazer de novo Mas eu faço Eu sou fiel Eu sou fiel Eu sou fiel Não há nada que impeça Eu sou fiel O que eu tenho que fazer Eu faço Nem que eu quebre e faça em pedaços Pra depois fazer de novo Pra depois fazer de novo Mas eu faço Eu sou fiel 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 Obrigado.